Sr. Presidente, Sr. Ministro, uma preocupação de âmbito local, que o Sr. Ministro bem conhece, que diz respeito ao Conselho de Oliveira das Mães. Nestes últimos anos alertei a tutela para duas obras urgentes de dois postos da GNR do Conselho de Oliveira das Mães. O Sr. Ministro falou aqui hoje, no posto da GNR de Cocujens, cuja obra avança no terreno e que espera que a mesma esteja concluída no final de 2020. Sem dúvida, Sr. Ministro, que esse é o desejo e o anseio de todos os cocujenenses. Mas, Sr. Ministro, temos ainda pendente a situação do posto de GNR de Cesar, que foi aqui falado há momentos. Este posto territorial funciona em condições exíguas, com falta de condições de salubridade, com condições que não são dignas para as forças de segurança e para os cidadãos que ali têm que recorrer. Sr. Ministro, no Orçamento de Estado para 2019, costinei a tutela sobre esta matéria e foi me dito pela anterior Secretária de Estado que o posto da GNR de Cesar, e cito, não foi incluído na lei de programação porque havia a previsão do seu encerramento e nós tomamos a decisão de não encerrar o posto e, obviamente, procurar uma alternativa, a forma de acomodar na lei de programação. Sr. Ministro, congratulo o Governo por esta evolução na tomada de posição nos últimos três anos. Dizer, Sr. Ministro, que na reunião de Câmara de 27 de dezembro de 2019 foi aprovada a minuta do protocolo de colaboração, tendo em vista a celebração do contrato inter-administrativo para as novas instalações da GNR de Cesar, protocolo de colaboração, cujo prazo está limitado a dois anos. A pergunta que lhe coloco, Sr. Ministro, assume hoje aqui o compromisso de acomodar na lei de programação em vigor ou assume o compromisso, Sr. Ministro, de incluir o posto da GNR de Cesar na nova lei de programação? Muito obrigada.